O tempo passou, só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti E a mente vem recordar Do mesmo perfume, do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invade a razão, toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar